Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal. Começando pra vocês mais um vídeo do quadro Faxina em Detalhes, que é um quadro novo que eu comecei aqui no canal, onde eu mostro um cômodo por vez, mostrando cada cantinho com muito detalhe mesmo. E hoje, como vocês pediram bastante no último vídeo de faxina, eu trouxe o Faxina em Detalhes na cozinha. Vamos limpar cada cantinho juntinhos, compartilhar várias diquinhas e truques. E eu espero que vocês gostem. E quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Gente, mostrar pra vocês que eu já separei aqui, ó, os materiais que eu vou usar. São vários, que eu gosto de usar cada material, assim, específico pra cada cantinho. Então, começando com o meu aspirador de pó. Esse aqui é aquele menor e ele é, tipo, dois em um, sabe? Então, não dá pra virar meio que portátil ou como se fosse uma vassoura. É muito bacana. Já tem resenha aqui no canal. Depois eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês conferirem. Peguei aqui, gente, ó, o suporte do Mop. E esse aqui, que é novinho, que eu gosto de usar pra azulejo. Que é um desinfetante. As luvas, limpa vidros. Aqui tem o vinagre de álcool, que é bom pra limpar rejunte. Essa pasta rosa aqui, pra arear. Vou usar esses produtos aqui, ó, da Veja. Aqui uma esponja de lã de aço. Uma esponja amarelinha. Aqui tem o sapolio pra limpar os armários. É, limpa computador, gente. Esse aqui eu gosto de usar pra limpar eletrodomésticos, tipo os pretos. Aqui eu tenho limpa porcelanato. Esse limpa inox. E cife, cremoso. E esse aqui é o outro suporte do aspirador pra poder aspirar o chão. Então, são esses materiais que eu vou usar. Se precisar de mais alguma coisa, depois a gente pega. Então, eu vou começar a limpeza, gente, de cima pra baixo, né? Que é o ideal pra não jogar poeira depois no que já tá limpo. Então, eu vou começar aspirando. Aí, depois eu venho limpando os azulejos. Limpar aquela parte de cima ali, ó, do armário. Que o meu armário não encosta no teto. Isso é um pouquinho ruim, porque acaba juntando pó. Então, tem que limpar, porque junta muito pó. Aí, eu vou limpar os armários na parte de cima. A gente vem descendo. Reladeira, azulejos. Tem a persiana também. Até a persiana até que ela tá bem limpa. Porque, recentemente, até compartilhei na época no stories com vocês. Eu lavei ela. Já falava um pouquinho mais, assim, bem finalzinho do ano. De repente, eu mostro pra vocês naquele vídeo de faxina pré-natal. Então, de repente, eu faço isso. Tem também os pendentes. E depois, a gente vai limpando essa parte de baixo aqui. Que é a bancada. Os armários de baixo. Até chegar no piso e no rejunte. Então, bora lá. Já separei aqui, ó. Câmera e o softbox pra ajudar na iluminação. Vou começar aspirando aqui o teto. E eu peguei até a escada pra poder limpar bem detalhadamente, assim, os cantinhos do gesso. E esse espirador, ele até solta esse cabo aqui maior. E fica só assim, sabe? Com o cabo menorzinho. Que é ótimo pra quando tá limpando bem pertinho. Só que, como eu vou limpar, tipo, o restante todo. Ficar trocando toda hora e colocando o cabo pra poder alongar. Vai ficar meio complicado. Então, eu prefiro deixar ele e usar assim mesmo. Já aspirei tudo. Em cima do armário, eu costumo guardar algumas coisas pra meio que, tipo, otimizar espaço. Aquilo que a gente usa com menos frequência. Então, uma coisa que eu deixo guardada ali em cima é essa maleta aqui, que é de itens de churrasco do Leandro. A gente usa bem pouco. Porque é só na época de churrasco mesmo, né? Então, tá suja. Eu vou limpar também. Ali pra cima, eu vou passar esse desengordurante aqui, ó. Da veja. Duas vezes mais poder. Esse gold. E pra baixo, aqui nos armários mesmo. Onde tem vidro, limpa vidro. Onde é assim, branquinho, eu vou usar o sapólio. Tá? Porque como é cozinha, gente, tende a ficar um pouco mais engordurado. Fica mais encebado. Então, eu vou usar o sapólio porque ele deixa bem limpinho. Se fosse um ambiente que não mexe com comida e tudo mais, só a esponja mágica já daria certo. Ou até mesmo um cifre daria certo também. Mas, como aqui na cozinha, o meu MDF, ele é meio ásperozinho assim, ó. Tem tipo uma textura. Eu gosto de passar o sapólio. Vamos fazer isso agora. Começar a limpar os armários aqui. Então, desse lado aqui é assim. Olha como tá sujo. Tá com pó. Tá vendo? E em cima eu vou usar aquele da Veja que eu mostrei pra vocês no Desengordurante. Gente, ó. Ficou limpinho aqui em cima. A parte de dentro dos armários, gente, eu já limpei outro dia. Então, hoje eu vou limpar com vocês só a parte externa mesmo dos armários aqui da cozinha. É só passar um paninho úmido com pano seco e já tá ok. Inclusive, não esqueci, em breve gravo pra vocês o vídeo mostrando esse armário aqui, ó. Que é meu armário de comida. Tipo uma dispensa, sabe? Então, em breve vai tá no canal. Já coloquei até no cronograma. Inclusive, se você tá gostando desse vídeo de faxina, já clica em gostei e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Tá bom? Só clica aí e inscreve-se aqui abaixo. Gente, eu já limpei por cima. Tá bem limpinho. Dá até uma sensação diferente agora. E eu vou limpar as portas de vidro aqui do armário. Então, limpa vidro e papel toalha. Tem que ser bem rapidinho porque senão ela fica manchada. Porque é um vidro preto, ele é mais enjoadinho assim pra limpar. Limpinho o primeiro vidro. Agora eu vou limpar os outros. Essa parte dos vidros todinho aqui, ó. Tá brilhando. Agora essa parte aqui do MDF, como que eu faço? Eu pego uma esponja úmida. Coloco esse sapolho. Ele é em pó. Tem ele em líquido. Tem ele também em barra. Tem vários tipos. Então, só colocar um pouquinho aqui na esponja úmida. Esfregar aqui no MDF. Depois passar um paninho úmido pra tirar o resíduo do produto. E um pano seco pra finalizar. E essa parte aqui, ó, pode passar também. Porque o sapolho, ele é muito superfície. Então, dá pra poder passar aqui também na parte do puxador. Que é de inox, tá vendo? Gente, agora é pra limpar por cima da geladeira. Essa parte aqui, eu vou usar o cifre com outra esponja. Também úmida. Do lado aqui, amarelinho. E é só espalhar. Gente, os armários ali já estão todos limpos. Só a parte de baixo, mas aí eu vou limpar depois. Porque eu tô limpando, como eu falei pra vocês, de cima pra baixo. Então, eu tô, tipo assim, ó, circulando. E aí depois a gente vai fazendo a parte mais embaixo mesmo. Porque a gente não precisa de escada. Facilita. Prendi o cabelo aqui porque tá muito quente. E agora eu vou limpar aqui os azulejos. Minha cozinha não tem tanto azulejo assim. Tem mais essa parede do fogão e tal. Em cima da persiana. Eu tô limpando ultimamente com um mope. Veio dois esfregões desses aqui. Aí um eu deixei pra limpar azulejos. Ambientes mais limpinhos assim. E o outro pro piso. Aí facilita bastante, gente. Porque o mope, ele é muito bom. Porque como ele vira, com essa parte dele aqui, vira. Então dá pra limpar assim o azulejo. Nossa, muito prático. E eu já fiz resenha do meu mope aqui no canal. Então depois eu vou deixar o link aqui abaixo, no box de informações. De tudo que eu já fiz resenha. Que aí facilita pra vocês pesquisarem. Pro azulejo eu vou usar esse aqui, ó. É X14. Tira limo com clorativo. Meu azulejo ele é bem branquinho. Aí pro rejunte eu vou usar o vinagre de álcool. Eu até coloco aqui no borrifador. Porque facilita, gente. Aplica certinho assim, sabe? Então vamos começar aplicando aqui nos rejuntes. E depois a gente pega o mope úmido. E vai aplicando o X14 no azulejo inteiro. Pra ficar bem limpo e desengordurado. E depois a gente pega o X14 no azulejo. É sério, esse produto é maravilhoso. Eu recebi esse produto aqui, ó. No recebido. Até mostrei pra vocês. Muitos de vocês falaram, pá, você vai amar. E muito maravilhoso. Os meus azulejos ficaram limpinhos. As pastilhas também. E sabe o que eu fiz? Como eu falei pra vocês, eu vou tirar a persiana pra lavar. É mais o finalzinho agora do ano. Final de outubro, início de novembro. Então como ela tá bem limpa ainda, eu passei só o mope com esse esfregão. Com resíduo assim do produto. E gente, ficou muito branquinha. Sério, tirou todo o pó, sabe? Então dá pra esperar um pouco mais pra poder ela realmente tirar pra lavar. E o suporte dela também, tipo esse bandou em cima, ficou muito limpo. Então maravilhoso. Amei o produto. Foi realmente muito bom. E os rejuntes, olha como já clareou. Gente, sério. Vinagre de álcool é a melhor coisa pra limpar rejuntes. Fica muito branquinho. Ele clareia demais. Então ó, eu passei o mope todinho aqui em cima desses azulejos. Passei aqui na nossa persiana. A persiana rolou. E ela é meio translúcida assim também, ó. E ali tá tudo limpo também, nessa parte. Por cima da geladeira. A gente vai afastar a geladeira pra limpar a parte de trás. E tem que limpar também a coifa, gente. Essa a coifa tá muito suja. Muito suja. Pra gente tá a coifa, eu vou usar a Limp Nox. Um pano úmido pra tirar o excesso do produto. E depois o papel do alho é pra dar brilho e não deixar manchado. Agora eu vou limpar o meu forno e o micro-ondas. O forno por dentro, eu gosto de usar esse Limpa Forno aqui da Uau. Ele tem que deixar 30 minutos de make it molho, sabe? Então a gente aplica o produto com uma esponja e deixa o forno fechado por 30 minutos. Esse produto aqui, ele é muito forte. Então sempre diluva porque, gente, forte demais mesmo. Já o micro-ondas é bem simples de limpar. A gente vai usar vinagre e água. Então já já mostro pra vocês. Gente, tiramos aqui o micro-ondas pra limpar essa parte do MDF, do armário. E ele tá aqui, ó, essa parte de cima. E em volta eu vou passar o sif. E essa parte aqui depois a gente limpa no lugar. Porque na hora que for colocar, pode pegar. Então vai sujar. Pra limpar o micro-ondas, a gente vai colocar aqui na refratária. 250 ml de água. E uma colher de sopa de vinagre de álcool. Aí faz essa misturinha. E a gente coloca essa misturinha dentro do micro-ondas. Programa 5 minutos e deixa ele ligado. Aí vai tirar todo o cheiro. E vai facilitar também a remoção dos resíduos. Toda a sujeira depois. Ela sai muito mais fácil do que não fazer o uso dessa misturinha. Então vale super a pena. Gente, já deu 5 minutos. Vou tirar aqui. Pega um paninho. Essa parte aqui pode até lavar se quiser esse prato. Pega um paninho. E como tá úmido, a gente só passa assim e já sai toda a sujeira. Apliquei o produto. Agora é só deixar 30 minutinhos de pausa. Fechado. Eu vou usar o X14 pras gradinhas da coifa. Como ele tem essa espuma. Eu vou aplicar aqui. Pra deixar meio de molho. Aqui nas grades do forno, gente, eu vou usar o mesmo produto do forno. Olha como tá sujo. Mas aí passando essa esponja, ó. Sai com facilidade, tá vendo? Nem precisa fazer muita força. Por isso que é bom deixar com tempo de pausa com o produto. E vem essa parte que a gente traz da geladeira. Que é de azulejo. E em volta do armário, que é todo o MDF. Falta limpar o MDF aqui embaixo das portinhas. Atrás da geladeira, como a gente já limpou em cima, vou passar apenas um pano úmido. Só pra tirar mesmo o pó. E desliguei ela. Gente, esse cantinho, vou aproveitar que a geladeira tá afastada. Pra limpar, que eu acho que vai facilitar. Eu limpo vidros. Pro... Pra essa prateleira aqui, que é de vidro. E esses eletrodomésticos, o que é inox, eu vou limpar com limpo inox. E o que é pretinho assim, ó. Com esse produto aqui, ó. Limpa o computador. Ele faz uma limpeza a seco. Ele é muito bom. Dá super pra poder limpar esses eletrodomésticos, que assim, são pretos. Então eu vou limpar esse cantinho. Granito também. E essa parte aqui de trás do armário, ó. Essa parte aqui, daqui pra trás, ela fica escondida pela geladeira. Então eu vou aproveitar pra limpar. Isso aqui é só aplicar com uma flanela. Seca mesmo. Não deixa aguardar. Seca mesmo. Seca mesmo. Gente, ó, o armário tá todo limpo aqui Passei o mope aqui no porcelanato também É aqui onde fica a geladeira Tudo limpinho aqui também E agora a gente vai colocar a geladeira no lugar Vou enxaguar aqui as gradinhas da coifa Eu limpei o porno por dentro Coloquei também aqui, ó, as grades Agora, é... Vou limpar essa parte aqui do vidro E o micro-ondas E a única coisa que eu uso aqui É limpar vidros e papel toalha Gente, fica muito brilhoso Vocês vão ver, ó, tá todo manchadinho Vocês vão ver a diferença já, já do antes e depois Olha como tá manchado Que a gente tirou, limpou por dentro, em volta Ele ficou todo manchado assim, ó Olha aqui O vidro aqui também, ó, tá todo manchado Acabei de limpar aqui a torre quente Esse lado todinho Agora eu vou limpar o armário, né Na parte de baixo da pia e tudo mais E é a mesma forma Com um sapo Óleo Pano úmido e pano seco pra finalizar Limpar aqui o fogão Tô usando esse Veja cozinha Gold Eu coloquei esse em cozinha da Trempe Pra poder dar uma esfregada assim, ó Às vezes a gente tira Limpa a parte do vidro do fogão E aí esfrega elas à parte Mas a gente vai estar com o produto A gente vai estar fazendo o efeito E vou começar a limpar aqui com o lado amarelo Tirar os botões também A parte aqui, ó Onde é de inox Eu vou usar o limpo inox E aí que nessa parte A gente pode usar esse lado Mais abrasinho E aí e aí E aí E aí E aí E aí Gente, agora aqui por dentro da pia, na cuba eu vou usar o limpo de nox. E agora eu vou usar o lisoforme, pra finalizar aqui, ele é um desinfetante, vou passar aqui na pia, vou passar aqui o cifre no relógio, pra desembordurar. Aqui a bancada, ela tá envelopada, então eu vou colocar a cifre também, só passar aqui com a esponjinha. É, que ela fica bem branquinha. E muita gente sempre me pergunta, pá, é difícil limpar esse plástico vinílico que você usou pra envelopar? E não, gente, super fácil, muito simples mesmo. Passou o cifre, ó, não fica mancha, sujeira nenhuma. Então ele é muito, é, prático assim. A lixeira, vou colocar aqui o limpo de nox. Vamos usar essa esponja antes de descartar, até porque, né, gente, já gastamos ela todinha. E a parte de dentro, é só lavar mesmo com detergente negro. Gente, reta final. Os talheres que ficam pendurados aqui, eu coloquei dentro da lava-louça, que aí lava junto com o restante da louça que tá aqui. E aí amanhã só colocar. É, agora só falta mesmo o porcelanato, né, o piso. E, gente, eu tô com cara de acabada mesmo, né, cara de cansada, toda descabelada. Fim de faxina é assim, eu sei que vocês vão me perguntar quanto tempo que eu demoro pra fazer essa faxina. Eu não fiz ela direto, parei várias vezes, parei pra comer, resolvi algumas coisas. Então, aproximadamente, assim, pra fazer a faxina toda, acredito que umas 8 horas. Porque, gente, cozinha tem muito detalhe, meu Deus do céu. Isso porque o armário eu já tinha limpado por dentro, não lavei a persiana. Mas, enfim, é bastante tempo mesmo, porque realmente são muitos detalhes. Mas tá, plim, plim, o resultado final é muito satisfatório. Então, vale muito a pena, né, quando a gente faz essa faxina, assim, com muito detalhe. Eu troquei a água aqui do mope, troquei também o esfregão. E aqui vou usar o limpo porcelanato, eu vou diluir aqui na água. E a gente vai passar nessa parte aqui, até porque no corredor tem rodapé de madeira, então não pode jogar água ali. E daqui pra cá a gente pode jogar água, porque tem um ralinho aqui, gente. O legal do mope é que ele também dá pra ser usado assim, pra poder lavar o piso, porque ele funciona como um esfregão. Então você pode esfregar com ele, depois é tripulgar e enxugar o piso. Então é bem legal, tem várias utilidades. E olha o resultado final da cozinha. Os armários aqui, ó, todos limpinhos. Arrumei aqui também, ó, essa parte onde a gente coloca os livros. Forno limpo, micro-ondas, geladeira, dá até orgulho, né, de ver. Tudo limpinho aqui, ó, os azulejos, janela, persiana, coifa. Aqui também, ó, pastilha. Fogão, então, tá brilhando. Aqui, ó, a bancada. Aqui as banquetas também já estão limpinhas. Ó, tudo limpinho aqui. Lixeira, coloquei aqui a passadeira. Os armários também, todos estão limpos. E a lava-louça. Tá lotada, depois eu vou colocar pra lavar. Airfryer tá limpa também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí nossa faxina em detalhes na cozinha. Se vocês quiserem mais vídeos desse novo quadro, me contem aqui abaixo nos comentários que eu posso gravar. Agora, se eu não me engano, falta o quarto, o banheiro, falta também a sala de jantar, lavanderia e a área, né? Então, depois, se vocês quiserem, eu posso gravar pra vocês. E se você gostou desse vídeo, clica em gostei, compartilha com as amigas pra inspirar aí no momento que você estiver desanimado pra ele ficar na sua casa. Coloca o meu vídeo e se inspira pra ele poder limpar tudo. Deixar seu cantinho bem limpinho. Gente, porque você tem a sensação melhor, sabe? Dá trabalho limpar a casa? Muito trabalho. Uma limpeza dessa aqui detalhada, então dá muito trabalho. É cansativa, mas no final vale muito a pena. Você olha e fala assim, ai, tudo que limpinho e tal, tipo, valeu a pena, sabe? Você esquece o cansaço e, nossa, é só gratidão mesmo por ter conseguido limpar isso tudo. Se você tá chegando aqui agora no canal, clique em inscrever-se aqui abaixo e já se inscreva. Nós temos 4 vídeos por semana, toda segunda, terça, quinta e sábado. Temos novos vídeos por aqui. Me sigam também nas minhas redes sociais. E lembrando que aqui abaixo, no box de informações, eu vou deixar a playlist de faxina, de vida de dona de casa e também da resenha de todos os eletrodomésticos, assim também como o MOP, que eu já fiz resenha aqui no canal pra vocês. Meus beijinhos, fiquem com Deus, obrigada por me assistir e até mais. Tchau! E agora eu vou tomar banho.